Quando, por exemplo, a gente estava, na semana passada, teve a sua participação lá no BBB. Quando, por exemplo, a gente vê algumas determinadas letras... Você não acha que é excludente, DJ? Sinceramente falando... Vamos lá, eu não vou... Zero polêmica. Mas eu estou vendo com a minha família ali, vendo o programa de maior audiência do Brasil. E aí, quando tem, no meio do programa, determinadas letras e posicionamentos, que deu uma polêmica danada com o Rodriguinho lá, que saiu da cara da menina lá. Mas você observa que em uma das músicas que eu toquei tem alguma coisa que não seja família. Isso aí. Entendeu o que eu queria dizer? Porque eu sei a responsabilidade. Isso aí. Entendeu? Eu tenho responsabilidade e sei da responsabilidade. E sei o quanto eu prejudicaria o funk se eu fizesse alguma coisa. Isso aí. Então, jamais, em hipótese nenhuma, eu vou tocar uma música ali pornográfica ou sem responsabilidade, ou de apologia à droga, seja o que for. Porque eu sei que eu vou estar tirando as crianças da sala. É isso. E se eu tirar as crianças da sala, o funk não tem futuro. É a longevidade que você falou lá atrás. É a longevidade. Cadê as matinês? Existiu um monte no Rio de Janeiro que não existe mais. Isso é um tiro no pé. As pessoas estão plantando mal, vão colher mal. Aí eu vou ter que ir ouvindo as cinzas e ressurgir tudo isso. Mas antes de ressurgir, vai voltar aqui, DJ? Vai voltar? Voltar o quê? Vai voltar aqui no geral, pode? Ah, a gente volta, claro que sim. A gente volta sim. Posso contar com isso? Gostou? Pode sim, pode sim. Muito legal, cara.